We are not going back. We are not going back. We need to pass. We need to pass. Continua a crise dos imigrantes. Um grupo de aproximadamente 100 pessoas vindas de África foram impedidas de atravessar de Itália para a França, na cidade fronteiriça de Vintimiglia. Os imigrantes estão em protesto depois da polícia francesa lhes ter bloqueado o caminho na noite passada. Os agentes dizem ter recebido ordens das autoridades francesas. Arriscámos a vida no Mediterrâneo. Foi difícil. Precisamos de ajuda e não há nada, nenhuma humanidade. Estamos prontos para atravessar o mar, se for preciso. Estamos prontos para morrer. A Cruz Vermelha tem vindo a distribuir alguns mantimentos, assim como a população local. A organização disse que os imigrantes começaram a chegar na passada quinta-feira, vindos do sul do país. Uns pretendem ir para a França, outros para a Suíça, para a Alemanha e também para o Reino Unido.